Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. E bom, vamos em frente que hoje o nosso programa é esportivo. Edson Vander, o que você achou da rodada? Tudo bem, Otávio? Tudo jóia? Tudo bom? Então, tivemos a rodada aí no sábado, alguns jogos com muitos gols, inclusive. Foram goleadas, o Flamengo goleando o Havaí 4 a 0. Sim. Atletico, aí o Mineiro goleando o Atlético Paranaense 3 a 0. Sim. E por aí vai. Então, os destaques da rodada, belíssimos gols, como o do Lucas pelo São Paulo, em cima do Fluminense, jogando no Rio de Janeiro. E o São Paulo vencendo 2 a 0. Importantíssima vitória. Aliás, o Kleber é o gladiador aquele louco lá do Palmeiras, que parece que estão pensando em convocá-lo, né? Mais pra frente. Conhecido como gladiador, também fez um golaço, hein? E ele colocou o nome da camiseta dele agora de gladiador, né? Quem colocou foi o Palmeiras, que ele não tem essa moral toda não, mas... Sem jogos, né? Pelo Palmeiras, já. Sem jogos. Sem jogos, né? Não é brincadeira minha, não. Mas o cara briga mesmo, hein? Ele é bom. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Ele deu uma butinada num zagueiro lá, que ele tinha que ter sido expulso logo no primeiro tempo. Não, amarelo ali. Não, essa não. Se a bola estivesse no lance, eu não ia discordar. Mas, pô, a bola já estava longe, né? Ele mirou a perna do sujeito. Deu uma calçada razoavelmente boa. Calçada? Deu uma calçada boa. Você viu o lance, Edson Vander? Edson Vander tá atrapalhado com o microfone aí. Com o microfone, eu tô tentando acertar que o meu microfone aqui não tá 100%. Tô tentando descolar o outro microfone. Então, quando descolar o outro aí, a gente volta. Foi uma butinada. Não, ele... Apelou. Tomou amarelo e tá acertado. A bola tava na outra perna, já tava longe, o cara foi lá e bufou. Pou o tempo de bola e acertou a perna do defensor. Foi sem querer? Ah, sem querer é difícil você dizer, né? É difícil você dizer se é sem querer ou não, não tem jeito de você saber. A intenção é ser... Se foi sem querer é porque o tempo da bola dele tá muito ruim. Ah, errou, errou. É, errou, se perde. Errou, errou. Tinha que ter sido expulso, mas enfim. Bom, bueno. Começamos a rodada com os jogos no Sabadon. Deixa eu ver aqui no Sabadon o que que aconteceu. O computador aqui tá... Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho aqui, Otávio, se você quiser a rodada aqui. Achei. Bom, já como você anunciou, com todos os méritos, o Flamengo deu uma sapatada no Havaí 4 a 0. Isso é uma atuação de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. É, vamos, vamos e se agora no Campeonato Brasileiro ele chega e... Não querendo desmerecer a vitória do Flamengo contra o Havaí, que o Flamengo não tem nada com isso. Mas o Havaí jogou com o time em reserva. Sim. Porque tá dando prioridade pro Copa do Brasil. O Flamengo não tem nada com isso. O Flamengo foi lá e fez o resultado. Agora, fica apenas uma ressalva. O Flamengo também não pode se deslumbrar com esse resultado. Exato. Porque agora temos que ver o próximo jogo do Flamengo. Que o Flamengo deve pegar o Bahia lá. E acredito também que o Bahia não é um time muito forte também. Então eu acredito que o Flamengo, se ele ganhar lá, ele começa a ser, vamos dizer assim, porque tem um bom time, tem um bom treinador, tem um bom elenco. Então começa a ser o... Bajula mesmo. Puxa o saco mesmo. Não. Eu acho que é a primeira coisa que essa ressalva. Jogou contra o Havaí, o Havaí é um bom time, é, mas jogou com o time em reserva. Mas e fez o que deveria fazer, né? Fez o que ele tinha que fazer. Pegando o Havaí em casa, tinha em reserva. Pegando o Havaí em casa, tinha em reserva. Exatamente. Em casa, tem que ganhar de conta em reserva. Se vence por um a zero, por exemplo, com certa dificuldade, aí hoje estava todo mundo Como foi o Palmeiras em cima do Botafogo, por exemplo, ele estava desfalcado, titular. Mas o Palmeiras também estava desfalcado. O Botafogo não tinha os atacantes. Não, mas o Palmeiras também estava desfalcado. De quê? É, Valdívia, Lincoln. Ah, Valdívia agora é desfalque? É, claro. É mais forte que dentro, né? Mas o lateral direito era... Aquele é um desfalcado mental, rapaz. O Cicinho também estava... Aquele... Ele com a peito... Ele é muito bom do que o Cicinho, o lateral direito do Palmeiras, O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o que você achou dessa? Em casa. O Atlético Mineiro fez a lição de casa. Em Sete Lagoas. A casa do Atlético Mineiro era em Belo Horizonte. No estado de Minas. Acabou a gente jogar em Sete Lagoas. A obrigação 3 a 0 é um resultado bom. Agora, só pra constar, o Atlético Paranaense vem numa descendência aí, já tem um certo tempo, esse ano, acredito que ele vai fazer uma campanha aí na parte de baixo da tabela. Toma cuidado com o Atlético Paranaense. Deixa eu só fazer uma observação. Na próxima semana, doutor Alexandre Silva, você está convocado, intimado, a trazer aqui o professor Ricardo Pombo, o fisiologista, pra nós falarmos de preparação física, que agora começa esse negócio de campeonato no início, os times começam a perder porque estão, né, pré-temporada e tal. O pessoal saiu de um campo, todo mundo saiu de um campeonato estadual desgastante, né, deveriam ter chegado, vamos dizer, mais ou menos no ápice, no final do campeonato, e agora recomeça tudo de novo. E tem que ter elenco pra chegar até o final do campeonato inteiro. Esse campeonato vai acabar quando? Lá em outubro? Em dezembro. Em dezembro. Em dezembro. Em dezembro, acaba o campeonato. É só uma beça, né? Agora, Otávio, você falando a respeito desse começo de campeonato, é importante colocar também que há muito tempo o campeonato brasileiro não começava com força, com os times, com a maioria dos times, dos grandes times, já na primeira rodada, levando em conta que uma semana antes, mais ou menos, Inter, Fluminense, Cruzeiro e o Grêmio saíram da Libertadores e pela Copa do Brasil, Flamengo, Palmeiras e São Paulo também deixaram. São sete times que deixaram essa competição e já vêm pro campeonato brasileiro, ou seja, só dois grandes times, né, que é o Santos pela Libertadores e o Vasco pela Copa do Brasil, não começam o campeonato brasileiro, só preocupado com o brasileiro. O restante não tem aquela coisa de colocar time reserva, de poupar jogadores, pode começar com força ao total. Pois é. Eu acho que ele não precisa ficar lembrando da Copa do Brasil, né? Vamos falar do campeonato brasileiro. Mas o Palmeiras, por exemplo... Porque o Palmeiras na Copa do Brasil não tem notícias boas. Pois é. Vamos falar do campeonato brasileiro. Por que tomar seis gols traumatiza? Ah, traumatiza, né? Você ainda está traumatizado? Nossa senhora. O Edson... Por que você vê com essa camisinha verdinha aí? Porque está frio. Não é pra você, velho. Bom, vamos lá. Atlético Mineiro em cima do Paranaense, 3x0. O Ceará foi derrotado pelo Vasco em Presidente Vargas, em casa... Os dois times envolvidos com a Copa do Brasil. É interessante. Mas desculpa, o Vasco 3x1. O Vasco 3x1. O Ceará também jogou com o time reserva. E o Vasco? Está priorizando. O Vasco acredito que não. O Vasco deve ter jogado com o time misto também, né? Acredito que sim. É, e o Vasco faz um bom resultado jogando fora, né? É, exato. E o Santos também joga... Ficou 1x1 Santos e Inter, né? 1x1 na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. E o Santos, teoricamente, faz um bom resultado, porque joga com o Inter, que é campeão gaúcho. E o Santos jogando com o time misto também, dando prioridade a Libertadores, que é início de campeonato brasileiro, está mais que certo. Um bom resultado também pro Inter, que joga fora de casa e consegue um empate com o Santos. Agora, é, jogou na Vila. Agora, o Inter, o Santos estando com o time misto, mas o misto do Santos é melhor que muito time titular aí, de campeonato brasileiro. O Santos com o time misto, o Inter poderia até ter tentado uma vitória aí, né? Bom, o Palmeirinha venceu o... Agora é os jogos de domingo, né? O Palmeiras venceu o Botafogo por 1x0 em Rio Preto. Sabe que é uma coisa que eu acho engraçada, Edson? Aliás, engraçada... Engraçada não. Interessante e triste, né? Os grandes estádios estão fora do Brasileirão. Isso aí, eu acho que descaracteriza um pouco, porque, por exemplo, todo mundo sabe que o Maracanã é do Flamengo. Aliás, é um grito de guerra da torcida. O Maracanã é nosso. E como o Palmeiras também foi lá pra Rio Preto jogar, assim como os times de Minas estão jogando em Sete Lagoas. Isso tira um pouco do carisma, do glamour do campeonato brasileiro. Realmente. Mas a gente tem que olhar lá pra frente também, né? Porque daqui a 2012, final já de 2012, 2013, esses estádios aí já vão estar prontos, disponíveis, modernos... Eu tô dizendo que o mundo vai acabar em 2012, o que que é que ele vai estar pronto? Era pra ter acabado sábado, não é? Edson, eu vou até dizer mais pra você. Eu acho que nem 2013. Acho que depois da Copa, 2014. O Brasil, acho que não consegue terminar a obra. Mas tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Ah, mas vai passar os prazos. Ah, não passa. Não deve. Não dão conta. Vamos continuar falando do campeonato brasileiro aqui. Então vamos lá. O Curitiba foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1x0 em Curitiba. O Figueirense vai ser o Cruzeiro, cara. Em Floripa, 1x0. Começou bem. O Figueirense saiu da segunda divisão e já encaixotou o Cruzeiro. O que que você achou dessa? É isso? Teoricamente, o Figueirense jogou em casa. Então, a maioria aqui fez o dever de casa. Eu acho que talvez o Corinthians, que nós vamos falar lá na frente, tenha sido o resultado mais específico. O Corinthians e o São Paulo, né? O Corinthians e o São Paulo. Que venceram duas grandes equipes fora de casa. Entendeu? Então, acho que é bom ressaltar isso aí. Agora o Figueirense ganhou do Cruzeiro. Teoricamente, se o Figueirense, que é um time que acabou de subir, né? O Cruzeiro não é um bom resultado pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro agora pega o Palmeiras em casa na próxima rodada. E o Palmeiras embalar não, porque não dá pra embalar ainda. Mas o Palmeiras com uma vitória. Então, com um pouco mais de motivação e a pressão em cima do Cruzeiro. Tem um número de jogos que o pessoal que faz a estratégia do campeonato descarta. Você tem ideia de quantos jogos são? Como assim? Cada time descarta. Tem um número de jogos que eles descartam quando vão pra disputa de um campeonato tão longo. Então, eu tô desconfiado que esse é um jogo que o Cruzeiro vai ter que descartar. Com certeza, né? Não, tem um número de jogos que eles descartam. Eu falo assim, ó, isso aí não... Pula, passa essa parte que a gente tem que... Na verdade, o pessoal começa a disputa quando vai mais pro meio da primeira fase, né? É, e você fala assim de descartar, por exemplo, conforme a situação do time que lidera o campeonato, o São Paulo foi campeão... Você vê como é que os caras não consideram as primeiras rodadas. Tem o Havaí, por exemplo, já começou jogando com reserva. Foi enfrentar o Flamengo com reserva, tomou. Né? O Santos também, por ser um time bom, também poderia ter vencido o Internacional, ficou no empate. Então, são jogos que eles vão... É, mas assim... O Ceará também. No campeonato... Tomou. No campeonato... O time titular já fica difícil, o time reserva fica impossível. No campeonato como o brasileiro, 38 jogos, é bom você não ficar dando bobeira. Por exemplo, só pra ter uma ideia, o São Paulo foi campeão, dia desses aí, perdendo durante os 38 jogos, apenas 4 jogos. Então, durante 38, só perdeu 4 jogos. Então, é importante que o time não dê bobeira, porque você tem um que se destaque dessa forma, aí depois você não consegue mais correr atrás. E o Curitiba perdeu de 1x0 para o Atlético de Goianiense, e assim ele perdeu aquela invencibilidade, aquela trilha de vitórias que ele vinha conquistando, e agora já acumula duas derrotas. Não, e o Curitiba, tanto o Curitiba, o Havaí e o Ceará pouparam o jogador, jogaram com o time reserva. Só que aí o cuidado que eles têm que tomar, esses três times, teoricamente, são times que brigam mais pra ficar na parte de baixo da tabela. Perfeito. Então, já começa com o time em reserva, já começa tomando sapatada, com o time titular já é difícil, com o time em reserva... Como é que você explica o Corinthians ter vencido o Grêmio lá no Olímpico, no 2x1? Olha, esse resultado, acho que talvez, juntamente com o do São Paulo, o Corinthians e o São Paulo, acreditam que hoje saem na frente do Campeonato Brasileiro. E ganharam fora de casa, porque teoricamente o que se pensa quando se joga campeonato de pontos corridos? Dentro de casa, a obrigação tem que ganhar, a maioria fez o dever de casa. Fora de casa... Empatar no mínimo. Empate. Empate. Tá ótimo. Ganhou é lucro. Quem ganhar mais fora de casa e não perder dentro de casa, é campeão. São Paulo bateu. São Paulo bateu uma equipe boa, que é o Fluminense, boa equipe, e o Corinthians bateu o Grêmio, que também é uma equipe boa, com o gol do Douglas, o Douglas também saiu do Corinthians, gosta de fazer uns gols do Corinthians, né? E de virada, dois a um, com um gol de vôlei do Liedson, bonito gol. Os dois pênaltis que não foram pênaltis, na minha opinião, tanto do Grêmio quanto do Corinthians não foram pênaltis. Eu acho que o primeiro, me pareceu ser um pênalti, ele larga a bola, vai direto no corpo do jogador, o pênalti do Corinthians em cima do Grêmio, me pareceu ser... Eu não sei, eu acho que o... na minha opinião, eu acho que não foi pênalti contra o Grêmio, e depois o juiz deu uma compensada, né? Pra não... Pra não ser rei dos dois lados, né? Então, zero a zero, vamos jogar agora. É que nem aquele jogo do Vasco pela Copa Brasil, que lá no terceiro pênalti, dois não foram, no que não foi, o juiz deu o pênalti lá na prorrogação do Vasco. Mas vamos acabar aqui, dois a um a América Mineira no Bahia, os dois estreantes na Série A, e o América Mineira já se deu bem, lá em Sete Lagoas, dois a um no Bahia. É, fez o dever de casa. Fez o dever de casa, pegou o Bahia, Bahia, que teoricamente também, se não abrir os olhos aí vai... pode cair, né? E... E volta... O América Mineira já fez o dever de casa, já sai com três pontos, ganhando, ótimo. O Edson Vander, nós vamos fazer um breve intervalo pra depois voltarmos para a segunda, anunciando a segunda rodada? Vamos lá? Isso, falar do Palmeiras, né? Já passou todos os resultados, né? Já passou todos os resultados. Falta o Palmeiras e... Do quê? Botafogo já falou. Esqueceu? Já esqueceu? Foi um a zero. Um a zero. O Palmeiras não jogou bem. Ah, não? Eu acho que não jogou bem. Pegou o Botafogo, jogou com o Botafogo em casa, fez o dever de casa, mas não jogou bem. Eu acho que não jogou bem. Não, né? E... E... Teoricamente, foi... O jogo foi definido... É... É... Não coletivamente, vamos dizer assim, né? Mas pelo diferencial de um jogador, que foi o Kleber. Então... E o Marcos Assunção também com uma bola parada. Que quase que faz um gol... Aliás, aquele cara tem uma... Bate bem demais na bola, né? Poxa, aquele... Aquele... Um azar, a bola só pega um travessão, não ganha. Não, e é impressionante a bobeira da defesa do Botafogo, que insistiu em fazer falta ali na área que o cara... Mas sabe o que é interessante? O Kleber é um jogador marrento, né? Sim. É um jogador que traz a falta pra perto da área, porque joga com contato. E o pessoal dá a botinada nele mesmo. E aí o Palmeiras tem um bom batedor de falta, acaba sendo uma estratégia pro Palmeiras. Você não quer que eu vá pro intervalo? Vá pro intervalo. Posso ir? Vamos pro intervalo, pode. E o nosso controlador e consultor esportivo também, rubro-negro Edson Vander. Bom, vamos aqui à segunda rodada do Brasileirão, que começa no sabadão. Temos Havaí e Atlético Mineiro na ressacada. Botafogo e Santos no Engenhão. Internacional e Ceará no Beira-Rio. São Paulo e Figueirense no Morumbi. Coríntias e Curitiba na Fonte Luminosa em Araraquara. O que mais? Atlético Paranaense. Aí são jogos no domingo. Coríntios e Curitiba é domingo. Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada em Curitiba no Domingão também. Assim como Bahia e Flamengo lá em Pituassu, em Salvador. Cruzeiro e Palmeiras em Sete Lagoas. Atlético de Goiânia e Fluminense no Serra Dourada. Vasco e América Mineiro em São Januário. E aí, Alexandre? Olha, eu acho, na minha opinião aqui, o jogo da rodada, o jogo mais complicado aqui é o... Flamengo e Bahia, também acho. Não, não. Eu acho que é o Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras? Cruzeiro e Palmeiras, porque não é por ser palmeirense, não. Mas o Cruzeiro perdeu a primeira rodada. Está mordido. E o Palmeiras é motivado que ganhou a primeira rodada. Entendi. Então, eu acho que na próxima rodada, o jogo talvez mais interessante que seria... Será Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras. Para você, Edson Wander, eu estou com a voz assim mais reverberada. É. Está ecoando mais? Estou recuando mais. Recoando. Mas é aí. Então, eu estou vendo aqui, realmente, o jogo da rodada parece que o mais interessante é realmente o Cruzeiro e Palmeiras. Tem aqui, também, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos, o Santos, né? Envolvido com o Libertadores. É, o Botafogo... Desculpa, Edson. Pode falar. O Botafogo tem a questão do Herreira, né? E do Louco Abreu. Herreira, não. Louco Abreu. Que... Eles estão tentando reverter a punição que ele teve na Copa do Brasil, né? Então, talvez, eles consigam para o próximo jogo. Se não, aí você pode esquecer, ele vai, acho que, fazer alguns amistosos para a seleção. E aí vão ficar um bom tempo sem ele. Só lembrando a situação do Louco Abreu, por exemplo, na Copa do Brasil, aquele lance contra o Havaí. Que ele parte para cima para agredir. Para cima do Marquinho. Vergonhoso. Eu acho que não deveria reverter, não. Realmente. Eu acho que é uma questão de exemplo. É, é um tipo de punição que ele deveria pegar alguns bons jogos aí, por causa desse tipo de situação aí. Foi para cima, sem... E, teoricamente, o Santos também tem um jogo difícil. Não sei se vai jogar com o time titular. Se o Santos jogar com o time titular, quem vai ter um jogo difícil é o Botafogo. Mas o Santos tem um jogo difícil que o Botafogo vai querer também buscar os três pontos, reverter a situação do primeiro rodado. O Botafogo joga no Engenhão, né? No Engenhão. O que acaba sendo, mas eu te falo, acaba sendo um campo neutro, né? Porque aquela pista de atletismo, a torcida fica lá do outro lado da pista, lá fica longe, entendeu? É diferente você jogar na vila, por exemplo, porque o indivíduo está na beira da lateral. O Alambrado está ali, né? É. Ali é nem Alambrado, né? Quase que a vinteira tem aqui o Brindex, aquele é muito bonito por sinal, né? E o indivíduo está na beira da linha lateral. Já o Engenhão, você tem a pista de atletismo e aí vem a arquibancada lá em cima, então quase que joga no campo neutro. O Engenhão ainda não emplacou ainda, né? Acho que ele vai precisar de um tempo bom aí para virar uma casa. Você vê que o Flamengo vai jogar lá, não é aquela, né? Os outros times do Rio. Mas é isso que eu falei, né? Fora do Maracanã, fora dos grandes estádios, né? Perdem muito do glamour, né? Mas o Engenhão, na verdade, é o estádio Olímpico, né? Exatamente. É o estádio Olímpico. Ele contempla, além do futebol, outras modalidades. Já o Maracanã, não, né? Ele foi construído para o PAN. Para o PAN, né? E vai ser usado na Unipíadas, né? Exatamente. Well, bom, já falamos então da segunda rodada, né? Que vai acontecer nesse final de semana. Pois não, Alexandre? Só ressaltar o jogo do São Paulo. Que teve aquela confusão anteriormente com o Rivaldo, né? E o Carpegiani. 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 E ele... E o técnico do São Paulo falou... Eu pensei que ele tivesse sido demitido, né? Mas estamos vendo o tamanho da multa. Contornou bem a situação. Numa situação muito difícil. Falou que o Rivaldo vai ter oportunidade, que depende só dele. E deu. E deu oportunidade. Entrou os 40 minutos do segundo tempo, entrou o Rivaldo. Está dando oportunidade. Foi muito legal. Poxa, eu achei muito joia. E ele reverteu. Interessante que ele... Na entrevista dele, ele falou que o time do São Paulo, ele não esperava que ele tinha armado mais defensivamente. Não esperava que teria aquele poder ofensivo durante a partida. Porque ele falou que até se surpreendeu com isso. Então, uma confissão até interessante para um treinador. Que a maioria ia falar que não. Que o time teve aquele poder ofensivo graças a ele. Ele não foi humilde e reconheceu isso. E a boa atuação do Lucas, né? Sem dúvida. O Lucas fez um golaço. Esse é o problema do Rivaldo, né, cara? Esse é o problema do Rivaldo, né? Ele está no meio de um time de jovens, né? Que estão com força total. E o Casemiro deu um passe para o Dagoberto. O Dagoberto tinha que fazer o gol e correr e abraçar ele, né? Eu posso falar da Copa Brasil agora? Só deixa? Pode, agora deixa. Então, beleza. Então, falando da Copa Brasil, semifinais nos jogos de ida que aconteceram nessa quarta-feira passada. O Ceará ficou com Oxo, com Curitiba, que significa 0x0. E o Vascão ficou no 1x1 com a Havaí em São Januário. O que você está rabiscando aí? O que você tanto... Pô, eu trouxe uma colinha da rodada que vem lá, mano. Eu estou abiscando minhas colinhas. Olha aqui. E a próxima rodada, os jogos de volta, acontecem nesta quarta-feira, quando o Curitiba joga contra o Ceará, lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o Havaí enfrenta o Vasco na ressacada. Teve um jogador do Havaí que disse que o Vasco será atropelado na ressacada. Logo após o jogo final, vão atropelar o Vasco lá. Tu acha que vai? Eu acho que a partir dessa declaração vai ficar difícil. Eu acho que atropelar de forma alguma. Eu não acredito que... Você acha que o Macalhão não será atropelado? Atropelado, não. Pode até sofrer a desclassificação e tudo mais, mas atropelado é outro... E agora, bom, se eu dirigisse o time do Vasco, eu pegava essa informação e colocava dentro do vestiário. Sim. Aí é uma motivação... Você acha que não vão fazer? Ah, claro que vão, né? Só isso não. Não é possível. Fica uma obrigação. Fica uma informação dentro do vestiário. Aí exalta os ânimos, aí o pau come em campo. Aí... Aí haja butinada. Haja butinada. Quem é que você acha que passa? De Vasco? Eu acho que o Vasco. Não. Curitiba, Ceará e Havaí e Vasco. Afinal, é Curitiba e Vasco. Curitiba e Vasco? Edson Vander. Vamos lá. Curitiba e Ceará. Curitiba passa. Havaí e Vasco, rapaz, isso tá difícil, viu? Mas eu vou ficar com... Vai ficar com quem? Vai ficar com a sua esposa por causa da semana em casa. Eu fiquei com a camisa. É um jogo difícil, eu fiquei com a camisa. Vou ficar com o Vasco aí também. Mas tá difícil, viu? Tá difícil. Então, só pra contrariar, vai dar... Essa final vai dar Ceará e Havaí. Tá espetacular essa final aí. É, não, mas é a tradição da Copa do Brasil é essa, né? Sempre colocar um time pequeno. Botar... Então, já tem Curitiba. Né? São José ganha, né? Por aí vai. Well, Libertadores, na Libertadores, nesta quinta-feira, aliás, na quarta-feira, o Libertar foi derrotado pelo Vélez Sarsfield por 4x2, o Santos ficou no empate com Anse Caldas em 1x1, na quinta-feira a Universidade Católica venceu o Penharol por 2x1 e o Serro Portenho venceu o Jaguárias por 1x0. Na próxima rodada, então, que já são as semifinais nos Jogos de Ida, nós teremos na quarta-feira Santos e Serro Portenho no Pacaembu, Penharol, na quinta-feira, enfrenta o Vélez Sarsfield no Estádio Centenário em Montevidéu. O que que vai dar? Eu acho que o Santos, ele pensou no financeiro e colocou o jogo, né? Em São Paulo. Eu acho que se o Santos conseguisse jogar na Vila, ele era mais forte. dentro da Vila Belmiro, mas aí o financeiro pesou e, ó, no lugar do, apesar que a folha de salário do Santos é enorme, mas eu preferia ganhar Libertadores. Agora no Pacaembu, eu não sei, eu acho que deve ser 1x0 o Santos ali, 2x0. Então passa Santos? Passa Santos. Eu acredito que o Santos também, também passa. E entre o Penharol e o Vélez Sarsfield? Quem passa? Penharol. Penharol passa? Eu vou ficar com o Vélez Sarsfield. Muito bem, gostei. Então, quem é que vai para a final, então? Santos e Penharol. Penharol, Santos e Vélez Sarsfield. O Otávio, só comentando aqui rapidinho a respeito, saiu uma pesquisa agora, apontando a preferência do brasileiro, o tipo de competição o brasileiro prefere. Na maioria dos clubes, o campeonato brasileiro é a competição preferida pelos torcedores. Apenas os torcedores de Inter e Grêmio preferem a Libertadores. O restante todo tem como campeonato preferido os torcedores, né? Tem como campeonato preferido o campeonato brasileiro. Ah, isso aí tem toda a lógica, né? São 20 times de ponta, né? Disputando um campeonato super longo, aí envolve todo mundo, né? Acho que é interessante a questão dos estaduais, né? Acho que só não acabaram esses campeonatos estaduais devido aos pequenos times, né? Senão também o brasileiro tem muita força. E acho que nem deve acabar o estadual. Evidentemente que já não tem o mesmo glamour de outrora, lá na década de 80, mas porém é um campeonato importante. É verdade. Bom, agora mudando de Pato para Ganso, vou saindo do futebol e entrando para a Fórmula 1. Aliás, são dois contundidos. O Pato, em solidariedade ao Ganso, também se contundiu. Vai ficar 30 dias no estaleiro junto com o Ganso. Então, a dupla Pato para Ganso está hospitalizada. Fórmula 1. E aí, gostou da atuação do Felipe Massa? Então, né... Ou você gostou da atuação da Ferrari com o Felipe Massa? Eu estou achando uma coisa interessante, por exemplo. Massa quebrou. Massa quebrou não, quebrou a Ferrari. Quebrou a Ferrari. O Massa está inteiro lá. É, o Massa está inteiro. A Ferrari do Massa quebrou. E ele reclama também dos pneus. Impossível. Aí me veio o Rubinho, dizendo que o carro está ruim. Ele fala, o carro está ruim e ele não está no tempo certo. Bom, que ele queria que o carro estivesse no tempo certo. Mas não está no tempo certo mesmo. Está ficando lá atrás. Sim, isso aí... É, o tempo está totalmente errado mesmo. Essa foi sala mônica, hein? Bora aqui, deixa eu... Eu vou falar aqui os resultados dessa prova do grande prêmio da Espanha. Que foi Sebastian Vettel da Red Bull em primeiro. Lewis Hamilton, McLaren em segundo. Jason Button, McLaren em terceiro. Mark Webber, Red Bull em quarto. Quer dizer, a dobrada... Os carros da Red Bull e da McLaren estão ali na disputa da cabeça. E o Fernando Alonso da Ferrari ficou em quinto lugar a uma volta. Ou seja, situação pereta para os demais. Porque com esses resultados, a classificação do Mundial ficou a seguinte. Sebastian Vettel da Alemanha com 118 pontos é o líder. Lewis Hamilton da... o inglês com 77. Olha a diferença de pontuação. 118 para o primeiro e 77 para o segundo. Mark Webber é o terceiro, o austríaco, com 67 pontos. Lewis Hamilton com 61 ao quarto. Fernando Alonso está com 51 em quinto. O senhor Felipe Massa continua com 24 pontinhos lá em oitavo lugar. E o próximo grande prêmio vai ser aquele glamurosíssimo, né? Grande prêmio de Mônaco. Às nove da manhã, você pode tomar um café olhando uma paisagem maravilhosa. Aqueles barcos que você nunca vai ter na sua vida. É, lindo lugar. Naquela marina onde você nunca estará. Naquele lugar que fica no sonho de todo mundo. Não, não. Aquele lugar é maravilhoso. Sem dúvida. Puxa a vida. Não é bonito? Muito bonito. Passa naquele túnel, aquela coisa cheia de gente bonita. Bom, mas é isso. Algo mais, Alexandre? Não, nada, nada. Mas a declarar... Só... Desculpa, Edson. Só essa questão do Márcio e do Rubinho, né? Que eu nunca... Eu vi o Ayrton Senna reclamar do carro. Que ele quebrou. Mas ele ganhava. O carro quebrado também. Ele aqui na... Acho que a primeira vitória dele aqui no Brasil. Ele terminou quase que sem o câmbio. Não, não sendo saudosista. Inclusive, ver o grande prêmio de Mônaco com o Ayrton Senna correndo era simplesmente uma delícia. Então, eu acho assim... O carro que está quebrando, não está. Mas hoje, um piloto, além de ser bom no braço, ele também tem que ser bom mecânico. Não que ele vá colocar a mão na massa lá, mas ele tem que passar as informações para o mecânico. O Alexandre não quer que o programa acabe. Não quer que o programa acabe. Agora, só comentando rapidinho a respeito do último grande prêmio, o destaque da largada do Alonso, que pulou de quarto para primeiro ali, uma belíssima largada. Verdade. O Bantam, que caiu de quinto para décimo, ainda conseguiu chegar na terceira posição. O Rubik saiu de décimo nono para o décimo sétimo. Pois é, e o Felipe Massa que quebrou no meio do caminho. Agora, falando a respeito da Fórmula 1 de hoje para a Fórmula 1 do passado, acho que o que estraga a Fórmula 1, é até um paradoxo que eu vou dizer, é a tecnologia. Antigamente, a pilotagem dos carros ficava mais por conta do piloto. E hoje fica mais por conta da tecnologia. E é isso que eu acho que estraga a Fórmula 1. Eu concordo com você. Mas o Manso, com o câmbio já no volante, e o Ayrton Senna, dirigindo praticamente com uma mão, ganhava do Manso. Então, é... Um carro inferior ganhava no Manso. É aquilo que eu falei para você, a pilotagem ficava mais por conta do piloto. Então hoje a tecnologia, o controle de tração, o controle disso que vai fazendo a pilotagem para o piloto hoje, é que acaba estragando a Fórmula 1. Concordo contigo, que aí você tem esse alemão, mas que está aí na frente ganhando todos. Mas você pega lá... Sebastian Vettel. O carro do Alonso e do Márcio é o mesmo da Ferrari. Se eu faço o favor de estudar mais Fórmula 1 para vir aqui comentar sobre o Fórmula 1. Aliás, vamos acabar o programa, já está na hora, já está vindo o pessoal aí do Encontros com a Vida. Nós vamos ficando por aqui, o nosso Conexão Itajubá Esportivo. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela paciência de escutar nós. E nós vamos em frente. Até amanhã. Um grande abraço. Um abraço na semana. Boa semana. Boa semana.